Resumo da novela, Nazaré, de 4 de janeiro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nazaré, terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Bernardo informa a Duarte do que ele e Nazaré encontraram no local. Diz ao primo que Nazaré vai à polícia e vai denunciar Verônica. Duarte pergunta ao primo como é que Nazaré está, e Bernardo responde-lhe que lhe disse que Duarte gosta dela. Hermelinda e João estão fartos de procurar por Floriano e não o encontram em lar nenhum. Os amigos começam a pensar que Floriano possa estar refém de Isabel. Glória perfuma o restaurante com peixe para atrair a clientela. Ismael fala com ela e diz que tem uma ideia para compensar. Cris, desesperado, atira o prato da sopa e grita com a irmã. Está descontrolado e cheio de dores, mas Ana diz-lhe que não vai desistir dele. De outro lado, Érica escreve-lhe uma carta a dar conta que se vai embora, e que, quando estiver instalada, lhe diz onde está. Érica esconde a carta. Bárbara conta a Duarte, que recuperou o negócio dos hotéis do Algarve. Duarte sorri, está orgulhoso dela. Já na Atlântida, Verônica pergunta a Bárbara se Duarte sabe como é que ela recuperou o negócio, mas Bárbara, com desprezo, diz a Verônica para se preocupar apenas em fazer um bom trabalho. Hermelinda paga um falsificador para forjar um estudo ambiental, que demonstre que os terrenos do lar não estão em condições de forma a conseguirem impedir Isabel de comprar o lar. Verônica comenta com Isabel, o negócio que Bárbara fez na Atlântida, e de que maneira o, conseguiu e diz que vai aguardar, que Bárbara deixa a empresa na miséria para depois a poder comprar. Na casa dos Carvalho, Sofia partilha sua felicidade por saber, que Pipo está a fazer progressos. Carol fica indignada e não percebe, porque é que toda gente, pode estar feliz menos ela. Sofia tenta dar apoio à filha, e diz ser normal ela sentir a falta do pai. Matias chega para fazer uns exercícios com Sofia, a pedido de Nazaré. Sofia treina, muito focada, mas Matias começa a distraí-la e vão fazer amor. João mostra o documento a Isabel, que fica furiosa, e diz-lhe que o fez, porque não quer que ela gaste dinheiro desnecessariamente. No mercado, Tonia vista Nazaré e aproveita a oportunidade, para lhe fazer ciúmes com Juliana. Matilde, que observa, percebe que Nazaré fica com ciúmes e adverte a filha, de que gostar de dois homens, não pode dar coisa boa. Na quinta, Dolores continua a insistir com Bárbara, para contar a verdade a Duarte. Bárbara discute com a mãe, e diz-lhe que já sabe o que acontece, se continuar a insistir no assunto. Duarte surpreende-as, mas Bárbara pressa-se a disfarçar falando de outra coisa. Érica vai à casa do Soares, a pedido de Luiz, que lhe diz que foge com ela, pois não quer abandoná-la, e ama demais para deixar e ir sozinha. No restaurante, Matias diz a Sofia, que devia contar a Carol, de uma vez por todos, que eles estão juntos. Sofia tem receio e teme, que não seja o melhor momento mas acaba por dar razão a Matias. Glória comenta que gosta muito de Sofia, mas que acha que é uma mulher com demasiada bagagem para o filho. Verônica está na sala, a trabalhar, quando Paula entra e lhe entrega uma encomenda que chegou. Verônica abre a encomenda, e vê que são as roupas que Heitor usava no dia do incidente na pedreira. Verônica fica em pânico por perceber que Heitor não morreu. Bernardo chega, entretanto, e Heitor começa a ligar a Verônica. Verônica tenta despachar Bernardo e atende Heitor, que lhe diz que vai acabar com ela. Bernardo fica desconfiado por ver a mãe tão agitada. Sofia chama Carol e pede para falar com ela. Matias inicia o seu discurso, quando Sofia repara nos óculos de Heitor pousados em cima do móvel da sala. A conversa é interrompida e Sofia pergunta a Carol se o pai ali esteve. Carol acaba por anuir dizendo que Heitor não morreu, e que esteve ali em casa para ver, porque tinha saudades dela. Sofia, aterrorizada, pede que a filha lhe diga exatamente, o que Heitor lhe disse, e Carol explica que o pai lhe disse para não se preocupar que, em breve, ia voltar a ficar tudo bem. Tchau. 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 Tchau.